Olá, você está no canal da professora Alda e o vídeo de hoje é sobre crase facultativa. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. A crase é facultativa antes de nomes próprios femininos. Isso acontece porque o uso do artigo A também é facultativo antes dos nomes próprios femininos. Por exemplo, se eu falo Maria comeu maçã, está correto. E também posso falar a Maria comeu maçã. Então, o uso do artigo antes do nome próprio feminino é opcional, é facultativo. Então, a crase vai seguir essa mesma regra. Exemplo, obedeça a Maria. Quem obedece, obedece a. Então, nós temos aí a preposição a. E eu posso usar ou não o artigo antes do nome Maria. Obedeça a Maria. Pode vir, então, craseado. É da mesma forma. Também pode vir sem crase. Isso depende do seu estilo de escrita. É opcional. A crase também é facultativa antes de pronomes possessivos. Porque o uso do artigo A também é opcional. Eu posso falar, minha casa é verde. Ou também posso usar, a minha casa é verde. Isso acontece porque o artigo A pode vir ou não antes do pronome possessivo minha, que foi usado no exemplo. Só para lembrar, os pronomes possessivos são. Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. E, por fim, seu, suas, seus e suas. Ok? Então, antes de pronome possessivo, artigo é facultativo. Então, o uso da crase segue essa mesma regra. E, por fim, a crase é facultativa depois da preposição até. O uso do acento grave indicativo de crase é facultativo porque o uso da preposição A também é facultativo depois de até. Exemplo, vou até a faculdade agora com ou sem crase. Porque a preposição depois de até é facultativa. Até já é uma preposição. Então, não pede obrigatoriamente que se use o A com função de preposição depois de até. Então, o uso fica de sua livre escolha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta, compartilha e, claro, não deixa de curtir e de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Até o próximo.